São 10h44 e a gente volta a falar sobre as demandas dos nossos ouvintes clientes da Enel. Está na linha conosco o secretário especial de defesa do consumidor do estado de São Paulo, secretário Fernando Capês. Prazer falar com o senhor mais uma vez aqui na programação da Band News FM. Muito bom dia, secretário. Muito bom dia, é um prazer conversar com vocês também. Secretário, o senhor não tem uma ideia, na verdade o senhor tem uma ideia sim da quantidade nos últimos dias, desde a semana passada, de mensagens de ouvintes, clientes, ou que simplesmente estão testemunhando as aglomerações nas portas dos postos de atendimento da Enel. Desde que começou na semana passada, no dia 3, recomeçou o atendimento presencial. A novidade de ontem pra hoje foi esse acordo, celebrado entre o governo do estado, a secretaria, Procon, no caso específico, e a Enel, em benefício dos clientes. Eu queria que o senhor dissesse qual foi a origem, a gênese desse acordo, quais foram as principais dificuldades e se alguma coisa ficou pendente, porque as dúvidas ainda continuam e infelizmente, secretário, as aglomerações ainda continuam. Exatamente. Bom, a primeira exigência que o Procon fez e que foi atendida pela Enel é a seguinte. O consumidor tem direito de ser esclarecido sobre o alto valor das contas de luz que ele recebeu no mês de junho e no mês de julho. Enquanto ele não receber os esclarecimentos, não pode ser cortada a energia por falta de pagamento. Então, o que o Procon fez? Como existem muitas dúvidas e os valores estão sendo contestados, nós conseguimos um parcelamento automático para todos os consumidores que reclamaram no Procon, na plataforma Procon SP, e para todos os que vierem a reclamar até o dia 31 de agosto. todos estes terão parcelamento automático, não precisa fazer nada, de todos os débitos em aberto, em 12 parcelas. Por que as 12 parcelas? E por que o parcelamento automático não só das contas de junho e de julho, mas de todas as dívidas que estiverem abertas? Com o parcelamento em 12 vezes, a Enel terá tempo de explicar, de esclarecer e eventualmente retificar as contas que estiverem erradas. O consumidor, assim, não fica pressionado pela obrigação de pagar um valor que ele contesta, à vista, sob pena de ter o corte da energia. Não. Ele agora vai ter em 12 parcelas, tempo para poder discutir, o Procon vai estar ao lado dele para esclarecer. E a Enel se comprometeu a não cortar energia por falta de pagamento, enquanto não der por esclarecidas as dúvidas que o consumidor tiver com relação à sua conta. Em outras palavras, antes ele tinha que pagar à vista, a subpena de ter o corte e só então discutir o valor da conta. Agora ele já conseguiu o parcelamento em 12 vezes e, enquanto ele está pagando, não pode ser feito nenhum corte até que sejam esclarecidas as suas dúvidas. E um ponto a mais. Quando o consumidor manifesta a sua dúvida com relação à conta, não é ele que tem que provar que a conta está errada. A Enel é que vai ter que provar para o Procon e para ele que a conta está certa. Então, acreditamos que inicialmente foi um acordo muito importante. Ele beneficia, repito, todos os consumidores que reclamaram no Procon, na plataforma Procon SP e todos os que vierem a reclamar até o dia 31 de agosto. Bom, e aqueles que não reclamaram? Bom, com relação àqueles que não reclamaram ou não pretendem fazer nenhuma reclamação, a Enel também se comprometeu a não fazer nenhum corte por falta de pagamento até o final do mês. E ainda, ela vai organizar atendimentos mediante agendamento. Estas filas vergonhosas, compreendemos que a empresa retomou suas atividades, tem muita gente ainda em quarentena que trabalha lá, mas não é desculpa, ela tem que se organizar, fazer um agendamento e não deixar as pessoas esperando das seis, cinco da manhã até meio dia para depois dizer que não vai mais atender naquele dia. Isso é inadmissível e, independentemente do acordo, a fiscalização está apurando uma eventual multa pelas filas que já ocorreram. Então, acho que, em síntese, estas eram as explicações. Permita-me entrar nessa questão justamente das aglomerações. A Enel deu como argumento para parte dessa aglomeração ou dessas aglomerações o fato de que muita gente poderia resolver à distância suas dúvidas, seus problemas e não o fez. Admitamos que há uma parte que, de fato, tenha feito isso. Até alguns ouvintes se manifestaram, muito poucos, é verdade, mas disseram que realmente não consegui, não fui, fui primeiro no posto de atendimento da Enel. Agora, eu pergunto para o senhor se há uma responsabilidade por parte da empresa pela comunicação, para reforçar essa comunicação de que o atendimento presencial deve ser feito só em último caso. Porque muitas pessoas também disseram que não conseguem entender o que acontece no site, não conseguem chegar ao serviço necessário, seja pelo site, no computador, seja pelo aplicativo no celular também. Olha, não tem como negar, se as pessoas vão até o atendimento presencial, se aglomera em filas, alguma coisa não funcionou. Alguma coisa deu errado na comunicação digital e eletrônica da empresa. Ou seja, se é difícil você acessar, se você tem que ficar na espera para poder ter uma explicação, se demoram para dar resposta. Tudo isso leva as pessoas a querer resolver rapidamente a situação e pelo método mais imediato que é o físico e até o local. Então, nós entendemos sim, a Enel nos deu explicações, fizemos um acordo, assinamos um termo de cooperação, vamos dar um crédito de confiança à empresa, mas eu disse de maneira muito clara, transparente, direta para os representantes da Enel. Houve erro, sim, na comunicação, houve falha no atendimento eletrônico, as pessoas têm que ter um acesso rápido, fácil e imediato. Se o acesso é complicado, é demorado, alguma coisa não está boa, não está funcionando. Então, não adianta a gente fazer por aqui no Procon. Abrimos as reclamações. Nós recebemos quase 60 mil reclamações em um mês, porque é fácil fazer reclamação. Você põe Procon SP, abre a página, faz a reclamação na barra. Agora, se existem dificuldades para preencher um cadastro, aí é claro que as pessoas irão fisicamente. A Enel, portanto, deve ter a humildade, não tem problema nenhum, de admitir que errou na comunicação e que ela está disposta agora a melhorar o seu atendimento. Se não melhorar o atendimento, independentemente desse acordo, que foi um acordo muito bom, um acordo positivo, mais do que isso era só se nós cancelássemos as contas. Isso ninguém pode fazer, não temos poder para fazer isso. Então, se ela reincidir e continuar com as filas, independentemente desse acordo que está valendo, nós vamos multar. Secretário Capês, um outro ponto importante, tem rendido dúvidas dos nossos ouvintes também desde as primeiras horas. O parcelamento foi decidido, mas isso não significa que os valores considerados eventualmente superiores aos devidos estejam fechados. E isso continua sendo questionado, né? Olha, essa pergunta sua é fundamental. Muito importante esse ponto que você colocou agora, porque ele tem sido o foco de dúvidas. Ninguém está dizendo que as contas parceladas em 12 vezes estão certas. Elas serão contestadas, vão ser esclarecidas, nós ainda vamos discutir. O que o consumidor ganhou foi tempo. Imaginemos que ele recebeu uma conta de R$ 400,00. Mas ele acha que só deve pagar R$ 100,00. Ora, a conta de R$ 400,00 dividido por R$ 12,00 vai dar R$ 35,00 mais ou menos. Então, ele vai pagar muito menos do que ele acha certo que ele tem que pagar. E ele tem tempo para discutir. Então, o parcelamento apenas deu a ele fôlego para discutir qual o valor correto, sem a pressão de ter que pagar à vista aquele valor elevado que recebeu. Mas, repito, e a sua questão foi a mais importante até agora, o consumidor tem que ser avisado. O fato dele ter o parcelamento automático em 12 vezes não significa que nós estamos aceitando aquele valor como correto. E a empresa terá que esclarecer e esclarecer sem filas. E, enquanto ela não esclarecer, ela não pode cortar o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. E deriva dessa pergunta também uma outra. Os procedimentos para acertar esse pagamento com a Enel, o cliente tem essa informação no próprio Procon. Eu estou com a página aberta aqui, procon.sp.gov.br. Ele também deve procurar a Enel para qualquer tipo de esclarecimento. E a Enel tem a obrigação de prestar esse esclarecimento, né, secretário? Exatamente, Felipe. Independentemente de ir ao encontro do Procon, pelo site Procon.sp, ele vai lá, dá uma gulgada, põe Enel. E tem que aparecer a página. E tem que aparecer um canal rápido de comunicação. Se não aparecer, ele tem que vir ao Procon e reclamar. Então, o Procon.sp faz a reclamação no Procon. Quando nós vamos cobrar da Enel, por que as pessoas estão tendo dificuldade para obter o esclarecimento? O que está acontecendo? Então, eles já estão dispostos a se organizar. A empresa está sendo parceira do Procon, porque nós estamos retirando aqueles fios que emporcalham os postes na cidade de São Paulo. A Enel está nos ajudando a fazer isso. Foi interrompido todo o trabalho por causa da pandemia. Mas nós vamos retomar com as operadoras de telefonia. Então, ela tem virtudes. Mas houve, há que se considerar, um erro estratégico de interromper a leitura dos relógios e dar margem a toda essa confusão. Errou. Vamos corrigir esse erro com esse termo de cooperação. Quero agradecer a participação aqui na programação da Band News FM do Secretário Especial de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo, o secretário Fernando Capês, muito gentilmente, conversou conosco. Muitos ouvintes agradecendo. E fica o compromisso para que a gente, eventualmente, tomara que não por esse motivo, secretário, mas que eventualmente a gente possa conversar mais adiante. Estamos à disposição, Felipe. Um grande abraço, secretário. Bom dia. Um abraço. Um abraço.